Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha rotina depois da escola. Eu já cheguei, joguei tudo aqui em cima da cama, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir junto no nosso Instagram, que é Família Underline Lima Underline Oficial. Então, bora começar o vídeo. Eu cheguei da escola e vou ter que ir para a escola de novo, porque eu vou para a biblioteca da escola fazer um trabalho lá. Como vocês estão vendo, em segunda, eu estou cheia de coisa para fazer. E, gente, o que eu coloquei aqui para ir para a biblioteca, a gente colocou para hoje para ir para a biblioteca. E é isso, gente. Vamos lá, eu vou guardando aqui essas coisas que eu fiz. Que eu fiz, não, né? Que eu comprei em caderno. Ah, que parece que é, gente. Mas também, gente, tem que ficar em inglês. Esse caderno aqui vai ficar aqui, porque eu vou usar em inglês. Eu cheguei, gente, com o meu sobremesazinho. Ela é muito boa. Eu não vou tirar essa roupa, porque não vai dar tempo. Eu vou tomar outro banho. Aí, quando eu tomar o banho, gente, eu vou lavar meu cabelo. E agora, eu vou deixar as coisas aqui. Vamos, gente, eu vou lavar o outro lado. Aí, eu vou usar meu brunel. E, lógico, eu vou usar já já de novo. Mas eu vou usar agora. E eu vou já já almoçar. Almoçar. Falei, almoçar. Agora, vamos... Ai, gente. Já tem que estar no máximo. Pronto. Vamos colocar os controlezinhos aqui em pé. Eu tenho que procurar Meu carregador, que eu não sei que tá ligado. Achei. Tá ligado no meu tablet. E você vai acompanhar a minha rotina, gente. Deixar até aqui, carregando. Que carga tá? Vamos ver. 9%, gente. 9% tem que carregar. Vamos colocar aqui essa toalha. Vou já já ter que usar esse tênis aqui de novo. É... Eu achei que eu vou ter que fazer mais. Ah, eu tenho que levar isso aqui lá pra baixo, que eu comi. Agora mesmo. E eu vou beber águazinha, que ninguém é de pé. Sombrinha. Deixar aqui. Esse aqui, que a minha mãe comeu também. Que gringo. Vou deixar aqui. Um copo, que tem um biscoito dentro. Calma aí, gente. Resolvido. Eita, gente. Eu tô muito cansada. Acordei cedo. Aí agora eu vou ter que ir pra escola de novo, gente. Tô muito cansada. Mas vamos lá. Porque agora eu tenho que estudar inglês. E tenho que almoçar. Eu tenho que fazer minha tarefa de casa de inglês. Que eu vou fazer no caso agora. Tá aqui dentro dessa pasta. E tá aqui. E isso aqui eu também vou usar. E agora vamos de fazer a tarefa de inglês. Vou deixar até vocês aqui comigo. E é isso, gente. Essa aqui é a minha pasta nova. Que a minha comprou. Porque essa é o fornado. E agora eu tenho que ficar dentro da minha tarefa de inglês. Eu também tenho que separar todos esses papéis aqui, gente. Tem muito papel que eu só joguei aqui. Aí aqui tem... Esse aqui é onde eu vou fazer minha tarefa de inglês. Aí aqui tem esses outros papéis. E esses outros papéis. Essa aqui eu já fiz. Aí essas daqui eu tenho que separar. Vamos lá. Esses daqui vão ficar em onda. Esses quatro papéis vão ficar aqui. Nessa primeira. Esse papel aqui. Que já é um bocado de folha. Vai ficar na segunda. Ó, já tem duas coisas. Não dá nem pra ver. Aí, gente. Esse aqui é o papel que eu vou fazer a terceira. Porque eu ainda não recebi o material. Vai chegar daqui a 15 dias. E eu não sei qual é a minha tarefa também. Já acredito que eu vou passar aqui, né? É, gente. Essa daqui é a tarefa. E bora lá fazer. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar meu lápis. E vamos ver o que é que eu quero fazer. Segunda é science. Eu não sei se é assim que tá. Eu vou seguir. Eu acho que se escreve. Eu acho que se escreve assim. Agora é português. Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acredito Ah não, é a arte A arte Gente, escrevi errado Eu escrevi no lugar da segunda, terça Escrevi no lugar de... Sei lá o que Vamos apagar aqui Se eu não escrever errado Aqui é Science E aqui é Forte Quarta é Physical Education E aí 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 Essa foi a quinta feita Atomática Math E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Pronto Terminei E agora gente Eu vou pegar meu celular E vou fazer a outra tarefa Que é Não é aqui É no aplicativo E aí E aí E eu vou só fazer essa tarefa Não gente Eu acho que agora eu vou almoçar Mas com a minha dente Vou calçar meu tênis E já vou indo pra escola de novo É Já vou indo pra escola de novo gente Eu vou almoçar com mais calma E relaxar E é isso Então esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau